E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile E nós vamos fazer o Stage 5 Aqui a combinação vai ser o seguinte, vai ser a perseguidora Esse cara aqui, eu não sei o nome Então vamos lá, vou tentar primeiramente ir no modo automático, acho que dá Qualquer coisa, eu uso essa mesma combinação usando o modo manual Então tá no automático Vamos ver se dá certo Bom, tá de boa Eu tentei essa combinação na minha conta secundária Acho que das primeiras duas vezes no modo automático não deu certo Aí na terceira deu certo, então fica essa ressalva Pode dar de primeira? Pode Como pode também não dar, aí pode ser na segunda ou na terceira Mas eu acredito que isso dá certo Ué, não deu Aqui, quando não der certo, em vez de você clicar em replay, você sai Porque geralmente ele não dá certo Aí você sai, você entra E vai a mesma combinação Aqui é que eles mataram esse corvo aqui Tinha que ter matado o Seiya Porque o Seiya, quando ele move Ele meio que ressuscita Ele tem aquele Athena Blessing Ele acaba ressuscitando Opa, não deu certo Mano, o que que tá acontecendo aí? Pera, deixa eu sair aqui Vai que tem algum Acho que O jogo ele ficou manjado Vamos lá Mano, mas Morrer no primeiro round, mano Tá de brincadeira Caraca Pronto Aí eu vou desabilitar Vou segurar um pouco Ah, como assim, velho? User bando mókrit Onde que quer? Eu soubando mó2 maluado Tchau, tchau. Ae! Kurucos velho. e tá dando certo como assim ele tá quase tava quase eu insisto O que é isso? 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 O que é isso?